PAM 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 REFERICUITAR Salve rapaziada, Razuki aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World No último vídeo a gente viu personagens bonus, assim que eles são chamados Os personagens que a gente tem que rebolar pra ter Os personagens difícil de ter A gente viu aqui No último vídeo Um dos mais difíceis Que é o Steven Spielberg Que você precisa pagar 500 mil Eu falei que era 250 mil no vídeo Até falei errado Meu Deus do céu Esse cara da girosfera é um puta chato Steven Spielberg tem que pagar 500 mil E tem que terminar todos os Níveis do modo história Pra conseguir E tem outro personagem também Que a gente vê durante o jogo todo E ele também fica jogável Fala Agora não falou Só apareceu a A porra da legenda embaixo O que eu tava falando? Ah então Tem outro personagem que a gente vê Ele o jogo inteiro Mas ele só passa a ser jogável Quando a gente termina Todos os níveis do modo história Que é o Sr.DNA Vamos dar uma olhada nele O Sr.DNA tá aqui Se você fizer os 4 episódios Terminar o modo história Ele fica disponível pra comprar Por 500 mil Ele pode solucionar quebra-cabeça de equação Ele tem objeto de agilidade E alvos legos Vamos ver Eu acho que é o personagem mais surtado Entre... Bom, tirando dinossauros e tal É o personagem mais diferente que a gente vai ter Custa 500 mil E aí... Olha que louco É uma cadeia de DNA Que fica flutuando Infelizmente é uma minifigura Que não seria possível A gente Ter Ele anda pulandinho E ele pula super alto Olha aí Muito legal, né? A cabeça nele é transparente Olha lá Dá pra ver Através Vamos ver se a gente consegue enxergar o One Olha lá Que legal Olha lá Ficou com aquela cara Tipo de... De meme, né? Bom Ele atira ali Parte do seu DNA Né? Se você precisar Dá porrada Ele dá porrada Olha que da hora Ele dá uma giratória Que eu... Só gira o braço Muito louco, né? Então, o seu DNA aí Tá junto com o Spielberg Como um dos personagens Mais difíceis De... De conseguir pegar Custa 500 mil E você tem que terminar Todo o modo história É bem difícil Né? Vou ver se ele anda devagarzinho Ó Sucesso Senhor DNA Aí Pra você que não sabia Né? Ver ele ali só na... Naquela tela de load Fique sabendo Que ele é um personagem Jogável Né? Dá uma olhada aí No desse do Atari E vê como é que faz Todos os... Os vídeos É... Ver como é que faz Todos os... Todas as fases Do modo história E no final Você pode comprar O seu DNA Por 500 milhas Tá bom Lembre-se que as girosferas Não são carrinhas De bate-bate E... Fique ligado No desse do Atari Voltaremos com o mais Jurassic World Esse jogo espetacular Que tá emocionando Todo mundo Desde os mais velhinhos Que já gostavam De Jurassic Park Até os mais novos Os pré-adolescentes Os adolescentes Crianças Todo mundo tá amando Esse jogo E... Você encontra tudo Sobre ele Lá no canal Desde o Atari Valeu rapaziada Até o próximo vídeo E... Tchau, tchau 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 Tchau